Aí já temos imagens do ginásio de esportes Ulisses Guimarães. Estamos agora com a final da categoria Fraudinha da Copa Jornal, o progressinho de futebol de salão. Bandeirantes e Escolinha do Flórida. Vamos então para a escalação do Colégio Bandeirantes. 1 Henrique, 2 Altair, 3 Gustavo, 6 Fernandas, 7 Guilherme. O técnico é o Reinaldo. O banco de reserva, 8 Luiz, 9 Ângelo, 10 Vinícius, 11 Augusto. Escolinha do Flórida, Yuri, número 1, 10 Guilherme, 11 Carlinhos, 19 Henrique, 8 Alain. O técnico é o Donosor Moraes. Banco de reserva, 17 Josué e camisa meia dúzia, João Augusto. Lateral para o Flórida, já cobrado. Olha a chegada, batida para o gol, catou, largou o goleiro. Chega bem a zaga. A sobra ainda é do Flórida. Acabou saindo com bola e tudo por ali o Guilherme. Escolinha do Flórida, olha o contra-ataque do Flórida, é bom lá pela esquerda, jogada é boa, bateu para o gol, catou o goleiro, manda a bola para fora. Chegou em velocidade lá pela esquerda, o Carlinhos, quase acontece o gol. Lateral que favorece o Colégio Bandeirantes, Ângelo. Olha a chance, gol! Gustavo faz o Colégio Bandeirantes, 1! Escolinha do Flórida, 0! Gustavo, número 3! Lateral que favorece a Escolinha do Flórida. Bateu para frente, bateu errado, olha a batida! Gol! Guilherme, é o segundo do Colégio Bandeirantes. Guilherme faz, Colégio Bandeirantes 2, Escolinha do Flórida, 0! 2 a 0, quando chega agora com perigo na batida do Guilherme. Foi feita a cobrança. A recuperação é do Colégio Bandeirantes. Escapou em velocidade pela esquerda, bateu para o gol, catou o goleiro! Escapou com muita velocidade lá pela esquerda o Guilherme. Boa saída do Yuri! No Colégio Bandeirantes. Fisco, para lá, para cá, salda a marcação do primeiro, escapou do segundo. Olha a chance! Que linda jogada fez aqui pela direita agora o Guilherme. Termina o jogo! Fim de jogo! Colégio Bandeirantes é campeão da categoria fraldinha da Copa Jornal O Progressinho! 2 para o Colégio Bandeirantes, 0 para a Escolinha do Flórida! Vamos convidar então as mães e os pares. Os irmãos e 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 os irmãos que está aqui em volta. Vamos pegar as miradas. Isso! Agora... os pais e as mães vai dar uma praga mas aprenderão da lei o que é a gente vai fazer o perante vamos lá vai dar uma praga isso o artigo é do time o artigo é do time o artigo é do time vamos aplaudir os vice-campeões isso vamos aplaudir os campeões isso vamos dar um campeão na categoria a frente da categoria o que vai passar e vai me a frente da categoria o que vai passar e vai me a frente da categoria